Ela gosta do xia com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Vai, 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 vai Vou chegar nesse bagulho, irmão Fazendo na fita minha improvisação Aí, na tua camisa tem uma arma Eu sou experiente Só que eu peguei a arma E atirei no seu dente Meu mano, na moral Aí, ficou furando Vou chegar no bag Na moral, vai ser gastado Eu sou o Belé Vou chegar no seu caminho Eu sou o Belé E aqui tá o dadinho Ah, qual foi minha nota? Uma virua, hein, Belé? Quem falou que a boca é tua? Meu mano E o bagulho é muito louco Tá ligado, mano? Que aquilo tem papo torto Meu mano, na moral Vou te falar que nessa dica Meu parceiro, tu tem uma cara de Zef Lintra Mas eu vou chegar Tô orgulho, tá doido Agora eu vou só pra gostar Meu mano, na moral Vou acabar com você Eu vou chegar no beat Na moral, só tem pra esclarecer Caralho, caralho Aí, menor Aí, aí, aí Cê é o Belé Pega a minha tromba Sou Zef Lintra Com meu leite Tua irmã ficou chapadona Pô, pega a visão Ficou endemoniada Rebolando até o chão E eu falei Namorão, qual é seu nome? Meu nome é Renatinho A famosa quebra pau Ah, cê é pra entender Então se liga no bagulho Eu mando tudo na IAP Aí, minha rima não para Eu vou chegando Vou mandando a rima Que é sempre embolada Quase ninguém entende Eu não tô nem aí Não tenho dente Todo mundo sabe disso aqui Então se liga na sessão Eu vou chegando Te ensinando Que que é improvisação Sabe por quê? Tu se fudeu Tocando os dentes Mesmo assim Não pega mais mulher que eu Então se liga na sessão Eu jogo o pudeu Não bagulho, não bagulho Não bagulho, não bagulho Não bagulho, não bagulho Porque eu tomei o chapadão Calma Fogo no pudeu Mas quarenta e seu Iceberg 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 Cadê o fogo no pudeu Aí Menor Eu sou sagaz Eu taco o iceberg E fogo não vai ter mais Sabe por que eu mando no improvisado Nessa batalha hoje você tá congelado Sabe por que neguinho meu verso é incrível Eu sou gelado daquele filme incrível Novos incríveis Improvisado Eu vou chegando fazendo o verso no lado Sabe por que? Não se iluda Só gelo porque ta mina sabe que sempre é dura A pica Eu curto o clima Fazendo um bagulho é muita adrenalina Eu não tenho dente, tô na lista Porra, dá dinheiro que eu vou lá no dentista Na moral Eu curto o clima E fico doidão usando uma anestesia Pegou a visão menor Falo pra tu? Falo nada Tu dá o culpo Esse bené é quarenta e cinco segundos Fica feliz Aí Aí Fica feliz Fica feliz Eu falei na boca tua O rap prevaleceu O seu dente fugiu Quem falou que o dente é teu? Meu mano na moral Vou chegar nessa parada Sabe que a rima mano é bem desengolada Aí Na moral meu freestyle é centela Pelo menos a minha boca não tem uma janela Meu mano Aí na moral da calafrio Fecha a porra da janela mano Que tá muito frio Cê não entendeu do bang Eu vou chegar aqui na rima Fazendo freestyle mano Aqui na disciplina Você Tá de adidas Eu tô tranquilão Claro que cê tá de adidas mano Porque você é alemão Cê não entendeu Que eu vou chegar nessa parada Pelé na moral Na rima bem desengolada Eu vou chegar no beat na moral pra te falar Depois da fita mano Sabe que eu vou te estragar Última batalha da segunda fase MC Bené MC Pelé tudo com é barulho Quem gostou da rima do freestyle do MC Bené Barulho quem gostou da rima do freestyle do MC Pelé MC Pelé MC Bené Pelé classificado para a próxima fase Tchau Tchau Tchau